Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e como vocês viram no nome do vídeo, estou aqui pra começar uma série ensinando, né, ou passando pra vocês todas as minhas builds que eu jogo no NBA 2K20. Eu tenho 4 builds pra jogar no online e o John Malone, então no total 5 builds aí, que serão nossos, acho que eu farei somente 4, né, 4 vídeos aí falando de todas as minhas builds e todas as minhas animações, arremessos, que eu utilizo, né, e eu vou dar algumas dicas também de criação durante essa série, minissérie aí, com todas as minhas builds. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu tô fazendo live na Twitch, né, Twitch Jplaystv, o link tá na descrição também, nos comentários aí, vocês conseguem encontrar fácil. E por lá a galera sempre me pergunta qual é a build que eu tô usando, qual é o arremesso, qual é o meu drible, crossover, miragem back e tudo mais. E sempre quando alguém perguntar e eu estiver jogando, eu vou mandar direto pra esses vídeos aqui dessa série, certo? Então vamos começar aqui porque temos muita coisa pra ver e eu vou começar primeiramente com a minha build principal, que é a build que eu uso pra armar o jogo hoje, né, que é a Offensive Treat, que é a build que cresceu bastante nos últimos tempos aí, né, junto com o PlayShot. Então é esse o segundo gráfico aqui, de verde com azul, e é esse o meu jeito que eu tô jogando, certo? Primeiro gráfico então aqui de físico e aqui é o seguinte, antes da gente começar eu preciso passar uma conta básica pra vocês e agora vai ficar um pouco complicado, mas é só prestar atenção que dá pra entender. Quem joga o jogo há muito tempo já sabe do que eu vou falar, que é da Jim Ratt, que é a bad lá de... É Jim Ratt, né, que se eu não me engano aqui é a pronúncia, me corrija se eu estiver errado, que é a bad lá da academia e também a conta que você tem que fazer acima de 95 de over, né? Bom, vamos lá. Se você tá criando a sua build pela primeira vez, você precisa entender que todos os seus atributos físicos de habilidade aumentarão quando você passar de 95 de over, né, então você precisa ter essa conta em mente. Por exemplo, 88 de speed, que é o físico ali que tá 88, você tá vendo? Quando você tiver a bad Jim Ratt, que é a bad aí da academia, que você ganha mais 4 em todos os atributos físicos, não atributos de habilidade, somente nos atributos físicos você aumenta mais 4 em tudo, então você vai ganhar mais 4 de speed, mais 4 de acelerência e mais 4 de vertical, certo? Como você ganha essa bad? Você ganha se você jogar um certo número de jogos na carreira, 45 se eu não me engano, 50? Acho que é 45, né? Bota aí nos comentários aí se for 45 mesmo. Normalmente é 45 a 50 jogos temporada regular, completo, sem simular, e aí se você for campeão da NBA, você ganha essa bad pra sempre, né? Você fica aí com mais 4 em tudo de atributos físicos. Mas você pode ganhar mais 4 de atributos físicos também fazendo a academia, né? Então você corre lá na esteira, levanta o peso, você ganha mais 4 em tudo lá, você fica então mais 4 de speed, mais 4 de acelerência, mais 4 de vertical e por aí vai, certo? Bom, e quando você passa do overall 95, você também ganha mais 1 de atributos físicos e mais 1 em atributos de habilidade. Então quando você chega no 96, você ganha mais 1 de speed e mais 1 de driving dunk. Então, o que era 92, lembra? Mais 4 do JinRat, foi pra 92, e mais 1 pelo overall 96, então fico 93 de speed. Entenderam? Driving dunk que é 82, com mais 1 do overall 96, eu fico 83 de driving dunk, certo? Então essa conta você tem que fazer quando você for criar essa build, certo? Vocês vão entender isso mais pra frente quando vocês verem aí a build que já tá no 99. Então, bota isso em mente, né? JinRat dá mais 4, e a cada overall que você fica acima de 95, dá mais 1, certo? Então beleza, vamos adiantar aqui então essa criação. Eu precisava fazer essa conta porque agora eu vou deixar sempre ali no rodapé essa conta aí na hora de criar a build, certo? É isso. Então 15 de finishing, 21 de chute, 14 de playmake, 8 de defesa, certo? O corpo aqui como é estético, você pode colocar o que você quiser, eu costumo colocar compact, eu coloquei 6'3 aqui, peso no mínimo, o braço no mínimo, eu não recomendo o braço no mínimo, nunca, mas no meu caso funciona porque eu já tenho jogadores defensivos do meu lado. Eu jogo do lado de pirâmide lockdown, rebote wing, 2A, então se o seu time for muito ofensivo, se você botar o braço muito no mínimo, vai ficar lá, atrapalhar um pouco a sua defesa, né? Vai melhorar seu arremesso, mas vai atrapalhar sua defesa e sua infiltração, então preste atenção nisso aí. O takeover eu coloquei de slasher porque é o meu preferido do jogo junto com o de playmake, né? São os dois pra mim que funcionam melhor, o shot creator funciona muito bem, mas pros modos que eu jogo, no caso, é o hack, né, que é o jogo 5x5, não funciona muito bem porque eu quase nunca tenho espaço pra utilizar esse tipo de takeover, né? Então eu prefiro de slasher pra infiltrar ou de playmake pra armar o jogo. Nesse caso, de slasher. Bom, aí tá o ofensivo 3, né? Trey Young ou Kyrie Irving aí a nossa comparação. Vamos lá então. Bom, aí tá então a JinRat, ou a JinRate, acho que é JinRat, né, que se pronuncia. Bom, aí tá então a bad que eu falei, que é a bad da academia, você ganha permanentemente os boosts ali, mais 4 em todos os atributos físicos. Então eu tenho mais 4 ali de speed, mais 4 de acceleration, né, mais 4 de vertical, mais 4 de estamina. Certo? É permanente. Você pode ganhar esses mais 4 também na academia, ou sendo campeão da NBA e jogando no mínimo aí 40 jogos, 45 jogos, se não me engano, da temporada regular. Certo? Bom, e como vocês podem ver, eu tô no 99, então eu ganhei mais 4 também em atributos físicos por estar no 99. Então foram mais 4 da... da... da JinRat e mais... JinRat? Acho que é JinRat, né? Tô encucado com isso. É mais 4 então da bad da academia e mais 4 aqui do overall, sendo mais 8 no geral. Vocês lembram o quanto eu tava de speed? 88. Então olha o meu speed ali, 96 com mais 8 aí das duas coisas combadas, né? A bad da academia e o overall 99, certo? Bom, lembrando que o overall só aumenta atributos... aumenta atributos físicos, é claro, e também aumenta atributos de habilidade. A bad da academia não aumenta atributos de habilidade. Então eu tô aqui no 99, mas eu não estou no 99.9, por isso que não subi mais 5, tá? Caso vocês estejam fazendo essa conta aí. Então 89 de ball handling, né? 86 de passe, 87 de 3 pontos, 89 de mid-range, 86 de drive-in dunk. Aqui estão minhas bads então de finishing. Como é que está... Como é que eu tenho utilizado, né? Usando bastante o fencefootwork. Arremesso tá mais ou menos assim, mas eu utilizo muito o volume shooter da fama. De vez em quando eu tiro o volume shooter aqui e boto tireless, né? Já joguei também com a clutch, com a catching chute, difficult shot pra pegar o mid-range ali de vez em quando, né? Entre os defensores, né? Mas enfim, muda muito isso aqui com o passar do tempo aí do jogo, certo? Playmaking eu uso exatamente assim sempre, eu quase nunca mudo a playmaking, tá? E defesa, como vocês sabem, né? Não tem tanta defesa, mas ajuda bastante aí esse pouco que eu tenho pra jogar no modo online. Eu não tenho nenhuma build que tenha menos de 8 de defesa. Somente o John Maloney, né? Que eu jogo só carreira, então eu não aumentei muito a defesa dele. Mas no online, o mínimo que eu tenho são 8 bads de defesa pra todas as minhas builds. Bom, as minhas animações, né? Eu utilizo aqui todas essas que eu já vou mostrar pra vocês, ó. Aqui o Size Up é a Layne Iverson. Crossover eu utilizo o Pro 2. O Behind and Back normalmente é o Pro 6, mas eu uso outros também. Eu gosto bastante do Pro 6. O Spin Basic 1, o Hesitation, é o Pro 3, certo? É que o Triple Styles aqui é pra quando ele tiver com a bola parada, você pode colocar o que você preferir. Vou botar o Normal 3 aqui, certo? Dribble Pull Up, eu utilizo o do Curl normalmente. Spin Jump, eu não faço muito Spin Jump. Dificilmente eu faço o Spin Jump. O Hop Jump é o Normal 21, sempre. O Fade eu nem boto, porque eu não utilizo. Aqui a bandeja Longa Tletch aí. Dunk. A primeira que eu utilizo é o Front Clutch, que é o que eu mais gosto, né? Porque são menos... Como que eu posso dizer? Menos probabilidades de você tomar Block. E as outras eu coloco sempre de jogador, do Russell Ashbrook. Zach Lavin. James Harden. Essa aqui também é muito boa. Glam. Essa. E as outras eu coloco aqui também a... Cadê ela? Essa aqui é da Baseline. E só. Dunk de contato, ó. Tem algumas Dunks de contato. A Leip também. E tem Pro aqui. Certo? Lembrando que eu comecei com 82, Drive Dunk, né? Mas agora o 99 eu posso comprar. Aqui, ó. É o que eu uso. E é só isso. Certo, rapaziada? Aí tá então, manos. Do meu Jump Shot. Que é o Jump Shot 38 na base. Release 1 John Stockton. Release 2 também John Stockton, né? Eu não costumo utilizar um Jump Shot por muito tempo. Eu sempre tô mudando, né? Mas o que fica sempre a base 38 ou a base 98. Eu mudo o Release 1, mudo o Release 2, mudo o Blend aqui também. Mas normalmente eu sempre uso a base do Jump Shot 38 ou do 98. Que são as bases rápidas aí que eu já tô acostumado com a animação. Certo? Bom, aí tá, rapaziada. A minha build, então, foi no CV Trip. Sempre que o meu game me perguntar e eu estiver jogando lá na live. Vocês já sabem, então, que essa build aqui. A build que eu estiver jogando lá na live vai ser essa build aqui que eu criei e mostrei pra vocês, né? Com 99 de over já. Provavelmente, eu devo colocar 99.9, mas é bem difícil de manter. Aquela conta que eu falei pra vocês sobre o JinRate, o JinRate lá. É uma conta que você precisa fazer com mais 4 dessa badge da academia. E mais 2 ou mais 3 ali do overall, porque 97, 98 dá pra manter. 99 é bem difícil, mas 97, 98 dá pra manter tranquilamente, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a avaliação com o seu comentário e o seu like, que é muito importante. Qualquer dúvida, deixe nos comentários também. Se você tiver dúvida sobre a criação de build, sobre arremesso e tudo mais, deixe nos comentários que a galera tá sempre comentando aí, ajudando. E também cola na live lá, Jplay TV, já falei, né? Link na descrição aí, as nossas lives que vocês vão gostar bastante, valeu? Tô ficando por aqui. Fui. 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 Tchau.